A história de Paulo é bem conhecida e ela é uma presença marcante, basicamente para todos os cristãos, não importa se sejamos católicos ou espíritas, mas ela foi fundamental na divulgação e na propagação da luta de Jesus. Para a gente entender a personalidade de Paulo, a gente tem que nos contar inicialmente em quem ele é quando ele vive. Imaginemos o seguinte, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa dotada de muito conhecimento, uma pessoa criada para liderar, uma pessoa ciente das suas potencialidades, das suas capacidades, orgulhosa das suas origens e destinada a liderar. Agora, peguemos isso, julguemos uma fase nova, onde uma pessoa com sua virtude, com dinamismo, sem ainda maturidade e experiência da vida. Quando você pensa que você vai tomar o destino que havia tirado o fogo em suas mãos, a vida também está passando por mudanças. O que nós conhecemos de Paulo, que era apresentado seja pelo livro de Emmanuel, seja pelos atos dos apóstolos, seja pelas epísticas, pessoas que nos colocam em seus filhos, que nos colocam em 34 de consciência. Ou seja, quando ele estava para assumir o que havia de reservar, o que havia de reservar, o que havia de reservar, a vida estava mudando. O mundo estava mudando. Imaginem vocês na época com poucas formas de comunicação, com poucas formas de divulgação de conhecimento, Aquele que detém tudo isso, de repente, ele escolhe em suas mãos isso. Tudo que escolhe em suas mãos, tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele se divulgava no direito de orientar, divulgar. Lembremos que na carreta, os povos monteses eram muito poucos. Os judeus eram um dos poucos que aportavam um único Deus de uma tradição muito antiga e muito grande. E, de repente, a minha fé, o meu conhecimento foi abalado por uma nova doutrina. Não tão diferente da minha, mas muito superior a mim. Se choca. Jesus, naquela época, já tinha sido crucificado, quando a gente começa a ser portado com a personalidade de Paulo. Nós temos que entender que a doutrina de Jesus ainda é uma doutrina que se vem. Sim, ela era baseada nos ensinamentos dos judeus, daicos, que eram judeus, mas ele trazia uma lista nova. Quando Paulo se foi em confronto com isso, é como se ele recebesse uma ofensa à sua própria face. Ele ainda não tinha a capacidade, nem a condição, de absorver aquele novo conhecimento e se transformar. Por isso que as narrativas de Paulo, até a visão de Paulo e de Jesus de Damasco, são violentas. Paulo foi colocado diante de uma nova realidade para a qual ele não se dava preparado. E isso o afrontou. Mas Paulo era morrendo por boas intenções. Ele tinha uma fé vigorosa, ele tinha uma crença forte, mas ele também tinha mudando suas próprias capacidades. E ao ver essa sua crença questionada, esse símbolo questionado, ele tinha ajudado por eles. Por isso a perseguição tão forte exercida por ele nas primeiras épocas cristãs. Ele tinha um dos grandes dirigentes da cidade de Jerusalém, que era um dos órgãos máximos de decisão e questões religiosas do povo judeu. Se havia personalidades na época tolerantes, mas compreensíveis, já maturadas pelo tempo, que nem Camariel, o mentor de Paulo. Paulo, de São 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 Paulo, ele ainda não tinha tido o tempo devido a São Paulo. Então, no primeiro empate com a nova doutrina, ele sentia a necessidade de sair orgulhoso. Então, na hora de contas, ele tinha preparo. E esse primeiro empate perdiu um sustante. Ao perceber que tinha uma doutrina que pregava o amor, que pregava que todos éramos iguais. Então, nós devíamos respeitar as diferenças. Isso, um povo orgulhoso, que ainda não aceitava. E, ao ele se colocar pela situação, ele começou a usar os seus contatos, as suas posições, para começar a fazer uma contagem de perseguição para aqueles revolucionários, digamos assim, ou aquelas pessoas que estavam tentando penegrir os ensinamentos. tanto que só as palavras. É... não só a doutrina, mas Estevão, também, tem qualquer importância. Nós nos encontramos em Estevão nos Atos dos Apóstolos. A... a lapidação de Estevão, na Sinagoga de Jerusalém, sobre o José São Paulo, é um ponto de convergência de Paulo. Por exemplo, este repartimento, na Sinagoga de Jerusalém, foi sobre o pensamento de Jesus. Foi sobre a intenção ao Paulo questionar a Igreja do caminho, porque os apóstolos de Jesus, naquela época, Eram conhecidos como nomes do caminho. Ao ele questionar isso, levar um blasfemo, um calculador, um sinétrico, ele pede a pena máxima do caminho. Essa pena, ela é simplesmente posto em suspenso. Por camalear, o que se sente é que estude com mais calma, dê uma chance de ligar para o veneno sul. Nesse período, ele aumenta a campanha de perseguição dos cristãos. Pedro, Filipe e João são presos na igreja do caminho e levados com a igreja na glória. Ao templo de Jerusalém, para ajudar o veneno. E também há esses três. O Salmo iria pedir a pena máxima, que era a alquinação. Por interferência, ele se orientou mais uma vez. Ele pede a ele que tenha compaixão e ousa a bondade que Deus deu a todos nós. Então, não leva esses homens que tinham boas intenções a essa pena máxima. Salmo, convido por seu filho, acaba concordando com seu leitor. Mas, tudo bem. Pedro, João e Filipe, a gente dá para mandar o que nós vamos pedir. Vamos exilar João de Jerusalém. Pedro, Pedro e Filipe, a gente tem famílias que continuaram mais espíritos. Só os trabalhos de essência, sem mais comentar. E questionaram o que nós vamos dizer. Mas, Estelho, eu já devo ter três empresas pelo mentir. Eu não posso retragir, não é possível. Mas, quando nós, o Espírito já preparado, com muita bagagem de salmo, em si encabemos com orgulho, toma o nosso coração em guia, nós nos comprometemos e nos perdemos. E ele foi agravando cada vez mais a sua forma de julgar suas semelhanças. E isso o afastou de todos aqueles que poderiam conduzir para um pouco maior do equilíbrio. Ele consegue convencer o Sinérico de que a campanha de perseguição aos cristãos deveria ser definida não só à comunidade de Jerusalém, mas às cidades próximas. Por isso que Paulo se encaminha a Damasco. E, como todos nós conhecemos a passagem, a própria Damasco, ele e seus dois companheiros, ele tem a visão de Jesus. Paulo era um elemento importante para o que Jesus tinha destinado a profissionais. Só que, até aquele momento, ele não tinha sido capaz de, com as pessoas que ele tiveram contato, que a vida lhe colocar nesse caminho, de transformar-se e absorver essa mudança necessária para o Senhor elemento transformador e catalisador dentro de um julgado. O único momento que Jesus conseguiu trazer Paulo para o trabalho, que ele tinha esse ponto de mostrar a fazer, foi ele que apareceu. A Salva aponta o Damasco. Em todo o seu esplendor, um Espírito de muita luz, de muito amor, de muita humildade, e mesmo o coração aí que o versículo era levado a reconhecer que aqui estava a mensagem de Deus. E, nesse momento, Salva reconhece que ele havia criado com um herado e perde visão. Um dos seus companheiros, Jacó, o leva até Damasco, porque Jesus tinha orientado que Salva se dirigisse a Damasco por lá, o seguinte, qual seria a sua velha? Gente, essa é a primeira parte que transforma que nós conseguimos de Salva, ou Paulo, ou seja, ele tinha vindo no preparo, houve um choque de realidade, uma chamada brutal, e ele vai fazer sua primeira transformação. Mas, por mais que nós queiramos, o homem velho que ele tinha cultivado e personalizado até ele, não iria se transformar somente pelo reconhecimento e pela vontade de Jesus. Em Damasco, ele procura seus homens, dez companheiros que não recebam, que elas adoram, que recomendem que se hospede uma escalagem humilde e anifique. E, nessa escalagem, três dias depois, Ananias, porém, nação de Jesus, vai procurar Salva, restituir-lhe a visão e batizar Salva. Salva despertou o paixão de Jesus, mas ele era louco. O que fazer? Ele disse, então, como todos, quando descobrimos uma grande verdade, que nós devemos convocar as pessoas que nós mais amamos, que nós confiamos, nós queremos compartilhá-las. Só que, se nós ainda não fofrimos a total amadurecimento e a nossa situação, nós devemos divulgar isso. O que nós temos? O nosso treinamento, o homem velho com as reações. Salva se dirige a Sinaglóvel em Damasco, o primeiro Salva em inglês é a televisão, e é tratado como esvaiado em louco. Imagina vocês, que venham alguma vez, que reconhecem o pecado, descobrem a luz. Onde devem comunicar, ninguém erra, dizem vocês. Aquilo é um sonho forte para ele. Ele procurava Ananias, tentando um pouco de conforto espiritual, e Ananias disse que o peito dele realmente tinha sido chamado de Jesus. Mas, para semear, ele precisava alimentar as sementes que ele pudesse estabilir. E ele não tinha nenhuma semente que só pode substituir para os seus sementes. Ele precisava oferecer isso. O que é a mensagem? Um tempo é repetitivo. Salva concorda. E diz que vai se encaminhar ao reserva, para quem sabe. Ele tem amigos. Mas, uma vez, ele lembrou-se. O primeiro que conheceu o contato, que poderia ter transmitido, por isso que ele não foi capaz dos seus, que é o Gabriel. Que tinha se retirado pelo deserto para estudar os homogênticos, depois que foi apresentado os homogênticos do Pedro. E Salva demanda, então, qual mira? Onde Gabriel está vivendo? Lá em um ponto de vista de cura, expõe para ele a sua transformação. E pede, com o ser de bom poder, buscar o seu novo caminho. Como ali é a sua experiência, com todos os seus anos. Tivemos caminhos em minha glória, sobre a transformação e entendimento da nova vida. E fala do que ele precisava, respeito, do enovelhecimento, de fortalecimento, desse novo sentimento em seu coração. Porque ele precisava refletir sobre isso. Salva disse, eu te entendi, mas como é que eu faço? Camariel, diz que o sermão Ezequias é possuidor de muitas regras de comércio, de cor para o deserto. E queria pedir que o sermão entregasse o deserto e não os seus laços. Para que ele pudesse refletir trabalhar com isso. Porque Salva, em sua juventude, como todo povo judeu, teve uma profissão, antes de ser deixado o deserto. Não conseguia que pudesse ganhar a vida. E ele era assim. E ele, então, se dirige, empregado por Ezequias, no nome memorial, ao Asidã. Quando ele permanece em três anos, pessoal. Três anos, serviu para ele quem? Perfetir, estudar os ensinamentos de Jesus. Porque Gabriel tinha sentido a ele todas as notações de Levi. E tinha receita de Pedro. Quando visitou a igreja de Cabo de Jerusalém, antes de se passar o cenário. Então, foram três anos em que ele pôde na solidão, no deserto, sem acompanhar. E foram duas pessoas, a não ser um novo casal, que ali também, exerce seus trabalhos. De ir aos filhos caravans, refletir e preparar-se. O inimão, ele estando no deserto, ele foi notificado para o Maranhão bem falecido. Ao final de três anos, ele achava que ele já tinha condições de retornar e tentar empreender sua nova jornada. Ele volta a Damasco, procura a análise. E disse que ele tinha tentado preparar o estado com condições de tentar de novo. E volta-se agora para, mais uma vez, tentar comunicar com seu povo. Os ensinamentos que ele tinha sobre o fim de estudar o cristianismo. Veja bem, Paulo se transformou pelo estudo, pela reflexão, pelo formamento, pela necessidade de convenção dele mesmo. Mas no mundo no qual ele vivia, ainda não. Muito pelo contrário. Os anos do crescimento do cristianismo, que naquela época ele não se chamava cristianismo, estavam se assentados. A perseguição aos seguidores de Jesus, tinham se escondido, não os seus jovens a mim, mas todas as sinais da região. E ao ele chegar a essa porta, ao começar a pegar a palavra de Jesus, há um propósito geral, uma porta geral. E ele ia dar voz de visão a ele. Ele disse, eu não reconheço, até cá, me manda para ele. E se retira, sabiamente, de volta. E volta para uma armazenada. Não dá, não consegui de novo. E aí ele fala, a situação mudou muito. Se você permanecer aqui, eles vão até te encarcelar. Então Paulo resolve, dirigindo-se a Jerusalém. Tentar ver assim, agora que tinha, descobrindo em si, o seu verdadeiro destino, reparar os erros de uma obra de trabalho. Ele empreende a viagem, na nossa Jerusalém, até uma viagem cansativa. Depois de três anos de vida no deserto, Paulo é um novo homem em nova situação física e financeira. Ele chega a Jerusalém abatido, pensado, transformado. Não mais um caminho orgulhoso, mas uma pessoa preparada por um tempo, pelo trabalho, pela reflexão. Dirige-se a Igreja do Caminho em busca de Pedro. Agora eu imagino com vocês, alguém que foi quem desencadeou uma grande perseguição aos adeptos do Caminho, com os seguidores de Jesus, com muito sofrimento para muitas famílias, com muitas mortes, ou até a sua porta dizendo, eu perguntei. Pedro apretou os pedidos do braço, falando, estou fazendo imposto e tomar uma decisão sozinha. Conversa com o Tiago, quando João se encontrava na Igreja e falava, o que nós fazemos? As opiniões do universo, ele diz, a própria é um dos trabalhadores da paz. Vai dizer que eu não posso receber a porta. Irei convocar a união e para ir depois. Em reunião à noite, na Assembleia da Igreja, na comunidade e na comunidade, as opiniões são as mais diversas. O que Deus te salva, da comunidade presente, é um perseguidor insensível, que é um paciente, um placar, e que ligou a sofrer o nome das homens. Esse convívio que decimos assim, encaminhar um dos seus governadores, no caso do Barnabé, para procurar saúde e segurar as sociais adições. O Barnabé se dirigia a pensão e a missão ao Estado despedado. E constata, já inicialmente, até fisicamente, aquele perseguidor já não era mais um demônio orguloso que ele tinha recinto. Ele já tinha notícias que os embates foram decidindo a margem de Sinaloa, onde ele era o primeiro perseguidor sobre a situação. Ele pede que ele relate para ele o que aconteceu com ele, e salva e conta a Barnabé se encontra com Jesus. A empatia e dos dois elementos lá, necessitais latentes nas palavras de Sinaloa, convença e promove o Barnabé, que o conduz até a presença de Pedro. Pedro também ignora a consumação com vida na cliente e perseguidor, e se condrói da sua situação, inclusive física, de demandar cuidados e assistência. E convida-lhe para morar na Igreja do Carlinha e poder ser tratado. Paulo está entendendo uma segunda etapa de suficiência. Ele é acolhido em uma nova comunidade. Ele se estabelece rapidamente. Cria laços e ligações que os apóstolos tiveram contato com Jesus. Quando ele se interrompe, ele tem que ter intenção. Ele é uma pessoa com formação profissional. Tava latente dele que ele precisava divulgar a palavra. Se antes ele divulgava a palavra de uma maneira equivocada, agora tinha certeza de como ele vai divulgar. E Pedro, sabiamente, o aconselha, que ele ainda não tinha a força necessária para enfrentar o embate com uma sociedade que o conheceu tão bem como o outro sabe. E as desavenças, os conflitos, as dificuldades que ele encontraria em Jerusalém, possivelmente o levariam para a casa de saúde da tímica. Quem primeiro se comparecesse, antes de sair divulgando a palavra de Jesus, o seu Teu Filho, salva-lhe mulheres e dizem Eu vou demandar aqui ao Senhor Pai, pintado. Voltar a minha família com o meu beijo e reiniciar minha irmã. Salva-lhe. 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 Algumas pessoas lhe davam. O seu antigo amigo de Salva-lhe não tinha lhe ajudado. Imagina-se quando você chegar e dizer para o seu Pai que você agora tinha sido uma maior crença que o Salvador prometia. A todos os seus antigos passados por todos os seus profetas já tinham vindo pregado o Salva-lhe. Se da mesma maneira que Paulo, muito mais jovem, tinha reagido com violência, com contato com o seu antigo, o seu Pai não reagiu em uma maneira diferente. E expulsou-lhe em casa. Salva-lhe. 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 Seu Pai não estava agilizado, perfeito, com toda a sua confiança na sua doutrina que estava a oração. Ele ainda não tinha todas as bases interiores que ajudaram a desfalcar a situação. Isso ainda parece seu Pai desanimado. Mas seu Pai ainda deu em nenhum fim, auxílio, que é um auxílio financeiro para quem pudesse dar em um certo domínio desagorado, com esse auxílio de seguir seu Pai. Salmo com um teatro se estabelece em Tarso o número de teçã. Mais uma vez, o choque de personalidade ficou atente. Eu criei meu filho, com todas as possibilidades, com todas as capacidades para ser um dirigente, e o povo judeu, um rabino no seu talento. E de repente ele vem para minha casa, para minha cidade que eu sou tão conhecido e respeitado, e se torna um mil de teçã. Aquilo foi a bota d'água para o Pai de Salmo. Quer dizer, não dava para ficar. Ele mudou os cuidados, desceu para o filho. Mas Salmo estava no seu processo, na sua situação de relação ao meu homem. Depois de três anos, nessa lavoura em que ele estava aprendendo a superar as faculdades, a vencer todas os seus filhos. Quando o Pai de Salmo, naquela época, dirigia a igreja de Antioquia, convida a conselho do Pai de Salmo. Vem todos os filhos dos trabalhos. Lembremos que só existiam uma igreja de Santa Clara em Jerusalém, em Antioquia. Pai de Salmo ojoro Réu de Salmo, de Adéberto de Jesus, de Jesus. Paulo sempre fica encantado e vai com Barnabé para te oferecer e começa a fazer o trabalho. Só que não como pregador, ele não tinha ido para o futuro, mas ele está mudando o significado, tornando-se uma pessoa mais humana, mais sensível às necessidades dos seus filhos. E com o tempo começa a ser um elemento importante da Igreja, aglutinador daqueles que procuravam a Caça. Isso nós estamos correndo e naquele que foi a presença do mundo acontecendo. A medida em que mais abertos surgiram para dentro de Jesus, mais suaveceram-se para dentro de um judaico. Tinha que reagir desse crescimento de uma nova religião, de uma nova equilíbrio que estava atacando seus princípios. E a Igreja, antigo que recebe de Pedro, Simão Pedro, um pedido de socorro. Ou seja, nós estamos passando necessidades, a perseguição muito grande de Deus além, o número de assistidos também recebendo os nossos recursos escassos que nós precisamos de auxílio. Barnabé recolhe recursos junto à comunidade antigo, aqueles abertos no caminho, e sempre dispõe a levar ao Pedro, e sempre dispõe a levar ao Pedro. Nós estamos falando de uma época em que a fila construiu as sessões pequenas e o transcurso se demandava tempo. E Salto se tinha acompanhado, retorna a Jerusalém, junto com Barnabé, e encontra uma casa de caminho muito diferente do que o que ele encontrou antes do Pedro. Pedro não se encontrava mais, na igreja de caminho muito também. A direção da casa estava sobre os cuidados de Tiago e de Alreú, que para tentar fazer a casa sobreviver, tinha adequado de uma maneira muito falecida pelos nossos nossos na Igreja. Manabé e Paulo entregam os recursos da Igreja e voltam para o Tiago, somente um tremendo choque. Porque eles percebem que aqui, porém, não era a doutrina que eles tinham sido apresentados. E é aquilo que tudo se anima. E nesse momento, Salto diz a Barnabé. Olha Barnabé. Eu não sei se é uma inspiração de Deus ou de mais alma, mas se a gente deixar contato, e a gente não levar os ensinamentos de Jesus a outros povos, e os ensinamentos de Jesus não tem que serão comprobados. Com uma opinião que ele tem que terminar. E vai surgir o lembro de dar isso. Jesus nos disse que seus discípulos viriam do acidente e do cliente. Vamos procurar os outros gentios e levar a doutrina. Nós estamos entrando numa terceira fase, que a gente conhece, sabe? Salto. Que é a sua fase de levar a doutrina aos gentios, as suas andanças em um ocidental de Deus. Barnabé ficou animadíssimo. Qual proposta de Salto? Falou. A gente pode até começar isso. Ele é o discípulo. Retornando ao Antioquia, eles apresentam essa ideia, a comunidade, e é aprovado. Em Jerusalém, os dois ganharam a companhia de mais um elemento, que é Marcos, que é sobrinho de Barnabé. Então, eu vou dirigir essa Marcos. Nós deveríamos ver o tempo da mãe de Marcos. Naquela época, ele ainda não joga. Sua mãe, Eunice, irmã de Barnabé, gostaria que ele seguisse contigo e se adentrasse mais na relação com a doutrina de Jesus. E eles é viragem conjuntamente com Barnabé e Salto. Aprovada a viagem. Agora vou acelerar uma única traição do dia. Esse regime a Chico. A primeira paragem é a Paves, onde estuda a primeira igreja. Fora de Jerusalém, Antioquia. Com o círculo proponso de Chico. Que tinha um bato de suco, que é Paul Sérgio. Dali ele segue a viagem, não é sério? Quando está crescendo, tem muitas coisas acontecendo, mas... A gente vai se perder um pouquinho sem pensar na mão do celular. Mas o que é importante é que essas conquistas vão dando a palma, a certeza, a certeza de que ele pode transformar. Que ele pode escrever a Palavra de Chico para os alunos julgados. Então, vamos só olhar aqui. A gente vai atacar o mapinho, que infelizmente tem a universidade, tá? E de Neapathos, eles vão atacar. Eles seguem para Pérsia, Caratofia. Depois de Pérsia, eles vão para Antioquia e Psívia. E depois para Istra e Pérsia. Ou seja, essa é a primeira igreja de Paulo. Eles fazem um percurso que ele é pequeno. Mas já pega um grande tragédia antes de voltar de novo a Antioquia. Só que isso não foi tão simples, tá? Veja bem. Se por um lado eles tinham uma seara propícia de uma ação para o nome da Lúdia, ou seja, quanto mais distante os jovens ainda se encontraram, menos os conhecimentos do farisaísmo que estavam arraigados dentro de Deus, também eles contrariaram o interesse de outros distintos, não só do judaísmo. Então, as viagens de Paulo para Antioquia foram sempre marcadas com muitas decepções. Muitos sofrimentos. Muitas prisões. Porque eles acabavam, de uma maneira ou de outra, questionando e contestando os interesses de Jesus. E isso não foi diferente dessa primeira viagem. Ou da nossa vida, pela primeira missão, foi nem a Fausto. Mas antes da própria viagem, tá? Ele, Saulo foi quase dado como morto. E foi jogado no entorno da cidade. Foi a única forma que acharam que escapavam mortos. Vocês vão ver. Simulado mortos. Ele levado dentro do bichão. Dentro do bichão. Dentro do bichão. Para ele conseguir sair com vida. Dentro do bichão. Eles retornam ao Antioquia. Esse foi o primeiro mês de grande sucesso, tá? De Paulo. Se ele, quando ele levou a palavra de Jesus. A dignidade que nunca tinha ouvido, falava essa palavra. E vocês têm que ver aqui. Conforme Paulo ia, desculpe. Saulo ia crescendo o seu corpo. A sua palavra, a sua confiança. Mas você não leva, também é uma palavra. Em Neapapos, pela primeira vez, Saulo começou a pregar. E de novo com medo, ligou o que ele tinha na sua virtude. E a palavra de Paulo é contagiante agora. Pelo seu exemplo, pela sua transformação, pela sua renovação dele. A Igreja do Caminho. E eles tinham uma fé muito rigorosa. Então, quando eles voltam. Quando eles retornam à Igreja do Antioquia. Foram uma vez de um sucesso. Eles tinham estendido. E ampliaram muito a comunidade. Até então, nós temos a Igreja do Caminho conhecida como a Igreja do Caminho. Não existia interrupção. Isso foi em uma das cidades que esparava no encontro com Lucas. E Lucas, enquanto também não era um apóstolo. Jesus nos conheceu. Jesus nos conheceu. Saulo em suas viagens. Sugere que Ele está adorando. Ele está amado para os seus irmãos. Tá? Estão felizes com os conquistados. Porém, de outros lugares estão enchendo os pedidos de socorro. E a Igreja do Caminho. Mais uma vez. Tiremos a limpar as problemas. A Igreja. E o que eles fazem? Vamos colocar aqui. E nesse tempo que estiveram ausentes de Igreja. A comunidade também sofreram as coisas que a Igreja do Caminho. Tá? E as discurras entre os gentios e os israelenses. Veja bem, é. A comunidade era formada não só por gentios. Era formada por judeus. E gentios. Conformados diferentes. E os em paz. Os conflitos eram muito bem. Quando eles encontram essa dificuldade. Na volta de um rio. Eles pedem. A se mover. Que visite a Igreja de um rio. Que nos ajude. Para estabelecer o equilíbrio. E da humanidade. Mas. Tinha um ponto muito pacífico. E no meio desse tempo. Desse caminho. E o próprio povo. O Pedro se desentende. Em como. Estabelecer esses conflitos. E que até que finalmente. O povo sugere ao Pedro. Faça uma Assembleia de Jerusalém. Para que eles. Conflitos de uma comunidade. Entre gentios e judeus. O povo de Peque. De uma série de formalidades. Que eram essenciais. Na prática. Desse do outro. Essas. Formalidades. Não estavam presentes. Pensamentos de Jesus. E quando você tem. Duas comunidades. Em uma praia. Para formar uma. Nova comunidade. Essas. Diferenças. Se choram. Pedro. Volta. A Jerusalém. E quatro meses depois. Ele. desceram. Por esse. Enquanto de Jerusalém. E pela assinistência de Paulo. Do Pernabé. E Timóteo. A Igreja continuou crescendo, as demandas, as dificuldades, os conflitos continuam crescendo. Só que ela vivia os recursos falsos pelos judeus que a tinham a veridade. Só que ela estava muito dependente desse recurso financeiro que vinha os filósofos da Igreja, que muitas vezes vinha os seus princípios contraviados. Nós, por isso, essas dificuldades, a Igreja precisa se manter por ela mesma. Ela tem o desporto de recursos para poder se sustentar e gerir os seus trabalhos. E Paulo dissiste que ele vai voltar às comunidades que ele já apoiou na sua primeira viagem, para que possam ganhar recursos de socorro da Igreja. E, enquanto isso, está se preparando na Assembleia da Igreja decidida, como seria o tratado de gentios e judeus? Depois de muita discussão de muita polêmica, de uma forma conciliatória, Pedro consegue fazer o síndico. Os gentios não precisavam mais ser concisados, que era uma das demandas de Paulo, que era uma das exigências de Tiago. Tiago queria todos aqueles para ouvir as palavras que poderiam discutir na Assembleia da Igreja, que fossem se consideradas. Paulo achava só um discurso. Então, isso foi consensuar que o gentios não precisavam ter subsídio, abrir mão para o juízo e comer carne de animais. Fora, Paulo seria satisfeito. Ou seja, ele poderia pregar, se falar para o gentio, sem ter que seguir subsídios dos judaicos dos cintos. Demandando a volta de Antiqueza, Saulo, em si, fosse uma viagem. Foi, nessa época, um pouquinho mais perto da Tierra do Palenco, esqueci de lembrar aqui, que Saulo foi questionado por Panamé. Se for o Panamé mesmo, o que aconteceu lá atrás do Panamá, quando ele viu a discussão, se ele tinha sugerido que ele aditasse um novo nome, já com sua vida, já comissário novo. E Saulo disse que na época, ele não tinha se preocupado, ele não tinha falado nada. E o Panamé disse, você não deveria, você não deveria, não. Beberia. Foi daí que veio, que o homem fosse consensuar o seu nome em Romano, que Paulo estava, e na mesma posição, que Paulo seria reconciliado em Romano. que gravaria a sua transformação. A segunda viagem de Paulo, já foi ensinada a encarar esses recursos. Só que Paulo, era um espírito que, durante ele, ele sabia que ele tinha que levar, cada vez mais, para mais distante, a Palavra de Jesus. Então, ele não se renuncia. Então, isso foi simplesmente a fazer o percurso da sua primeira viagem. E estenderam-se a sua viagem, para além daquelas primeiras cidades. chegando, nos via Macedônia, da Macedônia ele veio até Atenas, de Atenas, a Corinto. em Corinto, em Corinto, em Corinto, em Corinto, que desenvolveu uma outra viagem muito forte, com uma comunidade muito forte. Ele encontrou um campo colheror e propício, de voação, e lá ele ficou muito tempo. Só que, nesse período de criar comunidades, ele se tornou como uma peça fundamentalmente dispensável, nas dúvidas, na atenção. Ele não dava, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, que era para responder. Mas, mesmo assim, inspirado pelo mais alto, ele começou a escrever que nós conseguimos conhecer as pessoas de Palavra, as cartas de Palavra. Foi uma maneira que, inspirado por Jesus, ele achou de transmitir os seus ensinamentos a todas as comunidades criadas por ele. Em Corinto, ele estabeleceu grandes laços, fortaleceu as igrejas, tanto que ela chegou a rivalizar com Jerusalém, que tinha importância à comunidade de Samaria. Mas, também, ele tinha que estudar outros lugares e era para poder vir e se dirigir a Éfodos. Mas, por exemplo, João, na comunidade nascente de João São em Éfodos. Paulo, permaneceu em Éfodos com João dois anos, ajudando a manter seu plano, até que, ele teve que ir. Também foi chamado para o povo retornar em frente da comunidade antiga. de São Paulo. Acho que, eu sou um pouco perdendo uma maquinha do Estado. De novo. É isso aí. Só que, nesse período, quando ele volta de novo, o que ele teve, exceto de Deus além, um comunicado de Tiago dos Anjos seguinte? Tiago, eu vejo que tinha ficado de Deus na comunidade, de Deus. de Deus. Olha, os Anjos daqui pioraram de novo. É o mais impulsionado, gente, sobre o libret. Pioraram de novo, e os sinéritos, é o seguinte, nós conversamos com mais ninguém, com o Senhor João Paulo. O libret, para a gente estabelecer o que a gente vai fazer aqui, para a convivência pacífica entre os seguidores de Jesus, e os seguidores da doutrina, não é? ou a percepção, é que nós vamos acerrar essa brega. Paulo, até ele, e de Tiago, em volta de Jerusalém. Jerusalém, tinha o seguinte, olha, dos judeus que estão na nossa comunidade, só que, ainda que você demonstre algum acolhimento, de ajuda de um ato de qualificação de sete, de dois pobres. Entendeu isso? A gente, os judeus de baixo, de dois pobres, de dois pobres, de dois pobres, de uma purificação de Sanagua. Paulo, tudo bem. Só que, nesse período, Paulo era preso, nos últimos dias, quem estava fazendo a purificação de Sanagua, e recolhendo o parcial Comano. Ele foi preso, na verdade, não que os tomanos tivessem a aula de entrar Paulo, mas, como ele foi quase apertejado nesse período de um dia de purificação de Sanagua, Lucas me mandou a guarda romana que protejesse Paulo e Paulo foi levado a prisão a exibir isso que era. Aí o que nós percebemos, ou seja, é o que é que intercede a terceira viagem de Paulo, que quando Paulo, a senadora pretende um processo, que Paulo fosse condenar a crucifação de um peinoso, porque o crime confia como era a crucifação, e ensinar a própria crucifação de Jesus. Paulo disse isso não, eu posso sofrer a perna, mas isso não, e a perna, um cidadão romano, a César, e aí ele é conduzido em Jerusalém, acabou. Acordando bem a história, em Roma, ele fica dois anos sem ter certeza, até que, como ele, através da sua personalidade, que é aceito, muito contagiante e agregadora, ele cura um dos patricios romanos de uma segreda que, em terceiro cura, ele é lembrado de um gavento, e os machinistrados recomendam uma cena na cabalha carneta, que absorva Paulo. Em Paulo é um absurdo. Paulo demanda, então, ter tendo muito o seu desejo, que ele até expande o idioma conhecido ou encerrado. Só que nesse interino, Pedro e Pedro, na cor, ele lá, a loja do Pedro e em Roma, ou foto de cronácia, ele termina, a loja do Pedro e em Roma, mas, quando o jogo do Pedro e em Roma, com sua família, se diger isso aí. Ele está na Espanha, João, a perseguição, os cristãos em Roma, se assimbram muito fortes, ele está fazendo barbaridades, prende João, João está sendo executado, e a pessoa fala, como não ocorreu isso. Então, Paulo, que está na Espanha, tem bastante contato, ele fez peresalizado, porque ele retorna e intercepta. Paulo retorna na Espanha, intercepte, consegue liberdade, João, João, qual é isso? Fica em Roma. Isso aqui, leva um dos seus maravilhosos cânceres de grandiosidade, mete fogo em Roma, não para meter fogo, ele criou uma transformação. E, quando a gente quer te elogiar um frio da cidade, que a gente, vamos fazer uma instituição de população mais cópia, vamos renovar. E o dia que mais fazia o senhor vai ter fogo. Ele meteu fogo em fogo, o senhor falou, extracurou as pessoas que tenham pensado, e achou um boi espetáculo com os cristãos. Os cristãos, junto com o Martins, nessa época, foi também Paulo junto com eles. E Paulo foi preso novamente. Só que Paulo tinha muita bagagem, não dava preso por causa do cidadão urbano, mas libertaria os outros cristãos. E, perto, teoricamente, o mal condicional. Paulo, para que ele aguarda o julgamento de todas as substâncias, até que se decida o que fazer. Na reconstrução do grande círculo de Roma, ele vai lá para chamar todos os cristãos adicionados, e determina que, após a matriz, Paulo, seja constituído por causa do cidadão urbano e seja decapitado. Paulo, porque ele era um cidadão romano, ele não conheceu, agora é o que ele faz. E assim que termina a história de Paulo. Vocês me desculpem, eu estou pergunto, mas é que a gente tem nada antes, é que o importante de falar de Paulo, a possibilidade da transformação dele só foi possível quando ele começou a dar testemunho dos seus erros, que ele tinha praticado em Deus, que ele sofreu em suas próprias ações, para encontrar nenhum homem novo necessário entregar a palavra de Jesus. Não lhe faltou nunca capacidade intelectual, não lhe faltou nunca conhecimento, não lhe faltou nunca fé. Só quem precisava exemplificar pelo seu trabalho, pelo seu exemplo, que Jesus tinha ensinado. Amém. Mestre amado, nós te rogamos neste instante, que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento. Senhor Jesus, Senhor Jesus, sê conosco, para que através da mediunidade e que todos atentos, possamos fazer o melhor uso possível, para que possamos todos, exatamente, sermos médios do mundo maior. Sê conosco, Senhor, Mestre, hoje, agora e sempre. Tchau. 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 Tchau.